Música Mil e Quasso, três e meia da madrugada, ocorrência na 85ª DP. Tudo aconteceu quando ela chegou atrasada, eram três e meia, alta madrugada e sua manhã esperava no portão. Logo o pintor bate-boca, a manja gritando, tava quase louca e exigia em alguns ferros alguma explicação. Eu fui da mamãe, eu fui da mamãe, eu fui da mamãe, eu fui da um serão extra, trabalhei com o meu cantão. Eu fui da mamãe, eu fui da mamãe, eu fui da um serão extra, trabalhei com o meu cantão. Música Eu fui da mamãe, eu fui da mamãe, eu fui da mamãe, eu fui da um serão extra, trabalhei com o meu cantão. De repente surge cena, quem? Uma joaninha, tocando a sirene, aquela befininha, perguntando o porquê da confusão. Mãe e filha acabaram parando na delegacia, aquelas alturas ninguém mais dormia, lá fora se ouvia só a voz da multidão. Ela foi da mamãe, eu fui da mamãe, eu fui da mamãe, eu fui da mamãe, eu fui da mamãe, foi da um serão extra, trabalhei com o meu cantão. Lá, 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 La, 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 la La, 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 la La, la, la